Tão bonito, tão bonito que... No teu corpo, este vestido ganhou outra vida, é outro! Dona Lourdes, obrigada, que eu nem sei como é que lhe irei agradecer. A senhora já ouviu o que é que fez do trapo daquela minha sogra? Faz um vestido de alta costura. Ai, a dona Dulce quando vir até vai chorar. Podes querer a minha... Vai ficar espantada. Claro, vai-lhe amar. Foi eu. Ai, meu amor, o que é o meu amor? Ai, que lindo. Tão bonito que não está. É, não tem mesmo jeito. Pois tem. Olha, tu prepara-te, Célia. Prepara-te que este é para ti. Nem que tenhas que fazer uma placagem às minhas primas. Aquelas são para... Há uma então, a Iara, que aquilo ela apanha-tua de spa. Ah, eu não quero ser a próxima a casar. Aliás, eu nem sequer quero casar. E será que o carro já chegou? A concha ficou de avisar quando ele chegasse. Ah, está boa. Eu nem lhe liguei, sabem? Fiquei assim com medo que desse azar. A canelinha lá do comboio fantasma viu o Zé vestido de noivo antes de se casarem e ele bateu a caçuleta e nem sequer subiu ao altar. Ai, ó Fátima, pelo amor de Deus, tu deixa de superstições. Hoje é o teu dia, tu vais aproveitá-lo. Sim. Mas eu não consigo. Ó Fátima, faz aquelas respirações que eu te ensinei. Vá. Não é, não é assim de ficar assim. Ai, ó Dona Alê, não consigo. Não me venham com essas coisas hoje que eu só vou ficar descansada quando tiver a anilha no dedo. Ai, estás de tomagulita. Levo assim na mão direita, levo na mão esquerda ou levo... É das duas. As duas. Para a altura da cintura. É das duas. É das duas. É das duas.